Número 2 Pode olhar bem lá atrás Pode olhar um pouquinho mais pra cá Pra pegar isso e perceber isso Pra que essas minas sumam Porque rapper tem um monte Mas já aviso que igual eu Talvez vocês não encontrem Negatividade Tem poder quando tá longe Por isso eu mantenho todos esses bicos longe Demonstro frente a frente quase que não faço post Porque hoje em dia a inveja É isso, vamos olhar Todos os budões Feitam porque eu faço por onde Só dei um rapa na sua casa porque moro longe Te leva, nossa Tchau, tchau E aí